Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o nosso debate de hoje é acerca de uma parte muito invisível desta crise pandémica, que foi até hoje e continua a ser o cotidiano de milhares e milhares de portuguesas e de portugueses, de trabalhadoras e trabalhadores, que mantiveram, mesmo no período em que todos os louvores foram para quem ficou em casa e bem, mantiveram a obrigação de diariamente manter a sua atividade, trabalhar, dirigirem-se aos seus postos e aos serviços públicos para garantir a limpeza dos hospitais, dos centros de saúde que estivessem abertos, para manter o funcionamento dos supermercados, para manter o funcionamento das cozinhas sociais que asseguraram as refeições às pessoas mais carenciadas, para assegurar os cuidados e assistência doméstica a idosos isolados. Essa população que todo o tempo do recolhimento se manteve em atividade foi aquela que talvez tenha tido menos visibilidade até agora. E nós vimos, e não foi só nas redes sociais ou através de testemunhos, a forma como essas pessoas chegavam diariamente ao Campo Grande, por exemplo, vindas da região de Loures e de Odivelas nos autocarros, ainda de madrugada, sobrelotados, esses autocarros, e como essas pessoas vinham de comboio ou de metro, em horas de ponta, em situações em que a oferta não garantia os mínimos do distanciamento social. Essas pessoas estão hoje aqui presentes neste debate porque nós estamos a apreciar precisamente a forma como respondemos agora, nesta fase do desconfinamento, em termos da oferta de transporte público público e da oferta de alojamento de emergência para pessoas que vivem em situação de sobrelotação habitacional. Em primeiro lugar, sobre o transporte. As empresas de transporte rodoviário tiveram nesta crise uma oportunidade. Elas puderam transferir custos salariais para a segurança social, puderam fazer poupanças em custos variáveis, combustíveis, seguros, asseguraram o financiamento dos seus apoios normais para tempos de serviço a 100%, e mesmo agora, em que o lay-off está a ser diminuído e vai ser garantida uma oferta de apenas 90%, elas ainda conseguem ter um apoio adicional de 65 milhões de euros e, portanto, o que nós temos é uma situação de grande vantagem destas empresas privadas que, no entanto, se permitiram ao longo de todo este tempo e perante estes segmentos sociais desfavorecidos, suburbanos, que necessitaram de transporte público ao longo de todo o período do confinamento, uma atitude de irresponsabilidade social e tentativa de maximização de ganhos numa situação de crise para o país. É um caso de falha da prestação privada e é importante que esse balanço seja feito nesta altura porque a Arriva, a Barraqueiro, a Transdev, a Scoturb, a Vimeca são empresas que falharam em obrigações de serviço público essencial num momento crítico, submetendo aqueles que maiores sacrifícios estavam a fazer, os trabalhadores que tiveram que manter a sua atividade para assegurar funções essenciais e não deram um serviço capaz, um serviço seguro e um serviço à altura das necessidades das pessoas. E o que é extraordinário é que, neste momento, continue a haver capacidade ociosa nestas empresas, continue a haver autocarros parados e trabalhadores em casa, quando temos, ao mesmo tempo, a sobrelotação da oferta de transporte público, seja ela ferroviária, seja ela ainda rodoviária. E, portanto, eu não descarto, apesar de todas as intervenções que aqui o fizeram, não descartamos a oferta complementar de transporte rodoviário nas linhas ferroviárias sobreutilizadas. Não se trata de autocarros a parar em todas as estações e a piadeiros, como aqui, certamente por caricatura o Sr. Ministro referiu, trata-se de autocarros a fazer ligações diretas de pontos onde há uma sobrelotação na oferta ferroviária, que neste momento em que o trânsito, bem sabemos, não é o trânsito normal e que podem cumprir horários execuíveis na oferta de transporte, ter esse reforço assegurado, precisamente pela capacidade que estas companhias privadas têm e não estão a usar. Que nos deem uma explicação convincente sobre porque é que se há de deixar que estas companhias permaneçam a utilizar apenas uma parte da sua capacidade quando há necessidade, efetivamente, de maior oferta e, portanto, mantemos essa visão, mantemos essa proposta. Na questão da habitação, já em março, um conjunto de organizações que intervêm sobre o direito à habitação tinham dirigido ao Governo uma carta aberta sublinhando a necessidade de recorrer e de requisitar equipamentos, infraestruturas e, sobretudo, imobiliário que está desocupado e vazio, nomeadamente o do alojamento local que massivamente está inutilizado ao longo deste período de ausência de procura turística, a requisição desses equipamentos para assegurar uma oferta de alojamento, de realojamento de emergência para as pessoas que viessem a ser atingidas pela Covid e que não tivessem condições de habitação condignas ou que vivessem em situação de habitação sobrelutada. Foram precisos dois meses para que o Governo viesse responder e, no final de maio, ouvimos o Primeiro-Ministro dizer que, estou a citar, trabalharemos para desenvolver um plano de realojamento de emergência para permitir a separação de pessoas que estejam infectadas das que não estão, tal como fizemos em relação a alguns lares. Passou um mês e ouvimos aqui hoje que neste momento a oferta está reduzida a algumas pousadas de juventude. Eu gostava de saber do Governo quantas pessoas, vindas de um contexto de habitação sobrelutada, não estou a falar de requerentes de asilo que estavam alojados em hotéis ou em pensões, não estou a falar desse tipo de necessidades às quais foi dada essa resposta. Estou a falar de pessoas que, vivendo em situação de habitação precária ou sobrelutada, tiveram que ter este acolhimento. Quantas são? E, em segundo lugar, quais são as infraestruturas que o Governo quer prover com outra qualificação, com outra capacidade, além destas que hoje têm e que são manifestamente inadequadas apenas as pousadas de juventude. Senhor Ministro, este debate é mesmo sobre isto. Como respondemos àqueles que nunca deixaram de se levantar de madrugada, de esperar ainda de noite um autocarro sobrelutado, voltando tarde e tantas vezes a uma casa demasiado cheia. O pior, quando a pandemia atingiu, e sempre soubemos que iria atingir mais gravemente esses setores, que atingiu mais fortemente o território de onde este povo vem, o pior que poderíamos fazer seria aplicar o ferrete do estigma, como fez aqui hoje o deputado da extrema-direita. Chamar-lhes os coitadinhos do costume. Ao contrário, a esquerda, o Bloco de Esquerda, quer que este debate seja a oportunidade para soluções de emergência condignas e para acelerar uma resposta pública consistente nos transportes e na saúde. Termino, Sra. Presidente, porque este debate... Mesmo para terminar, Sr. Deputado. Sobre uma resposta de cuja necessidade há muito sabemos, mas que hoje se tornou muito mais evidente no contexto de uma crise profunda no quadro desta pandemia. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.